Agora a gente começa então com as notícias que marcaram final de semana. A gente começa falando de um grave acidente que aconteceu na estrada do Sebastião Regis. Esse acidente aconteceu ontem à noite, deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida. E aí a gente fala também que o motorista envolvido nesse acidente, ele foi preso. Eu vou chamar agora a nossa repórter Carla Guerreiro, que está aqui comigo hoje. Ela vai explicar para a gente sobre o que aconteceu, as informações que a gente tem até o momento, né Carla? Passadas pela polícia militar, que está acompanhando todo o caso. Oi Valéria, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. E é isso aí Valéria, ele foi preso na noite de ontem, né? O motorista envolvido lá no acidente do Sebastião Regis, que infelizmente resultou aí na morte da vítima, da motociclista identificada como Adriana Costa. A gente está vendo aí imagens agora do acidente, como ficou a moto da motociclista. E aí Valéria, para relembrar agora o acidente aqui para o pessoal que ainda não acompanhou, de acordo com testemunhas, a Adriana, que pilotava a moto, né? Ela pilotava a moto ali pela rua de acesso ao Sebastião Regis. E aí um carro entrou na contramão e foi quando atingiu a moto que estava ela e o companheiro, né? O companheiro dela estava na garupa da moto. Inclusive, Valéria, ela acabou morrendo no local e aí o companheiro dela, ele foi encaminhado para o socorrão e está recebendo atendimento médico até então. Não temos uma atualização sobre o caso dele de saúde, porém os ferimentos foram graves, né? E aí, Valéria, voltando sobre a prisão do motorista, a polícia encontrou lá o motorista, né? E aí ele negou fazer o teste do bafômetro, sendo que ele estava com alguns sinais aparentes de embriaguez, né? Porém, ele negou fazer o teste do bafômetro, isso não foi comprovado no caso. E aí o condutor chegou a informar para a polícia que, na verdade, não foi ele que entrou na contramão, né? Na verdade, foi a moto que entrou na contramão, isso fala do condutor, tá? Do motorista. E aí ele ainda tentou evitar o acidente, não conseguiu, segundo informações dele. Pois é, né, gente? Um caso bastante triste, a gente está vendo aí a imagem nesse momento da vítima, né? A Adriana, que acabou morrendo ainda no local do acidente por causa do impacto da batida. E são essas as informações que a gente teve até o momento passadas pela polícia, né? O condutor foi preso, ele foi levado até o posto da Polícia Rodoviária Federal para fazer o teste do bafômetro, mas ele se recusou, segundo testemunhas, ele aparentemente havia bebido, havia consumido bebidas alcoólicas, ele aparentava estar bêbado. E na delegacia, ele acabou informando, ao contrário do que as testemunhas informaram para a polícia, né? As informações passadas pelas testemunhas é que ele havia invadido a contramão, atingido aí a Adriana juntamente com o companheiro dela. Só que as informações que ele falou para a polícia é que, na verdade, ele tentou evitar o acidente e que a motociclista havia invadido a pista contrária. Claro que vai ser feita toda uma investigação, né, para saber como esse acidente ocorreu, quem era que, quem invadiu a pista contrária, né? Tem o fato também dele ter se recusado a fazer o teste do bafômetro, então ele foi preso por suspeita de estar embriagado e a polícia vai seguir com as investigações, né? Um caso lamentável, mais um acidente grave na estrada do Sebastião Regis. A gente já chegou até na semana passada a fazer uma matéria sobre um outro acidente que havia acontecido e logo depois também tinha reclamações, inclusive dos moradores lá do bairro, também chamando a atenção pelo fato da iluminação da estrada, né? Eles informaram que a iluminação estava bastante escura, na verdade, faltava iluminação em alguns pontos e alertava justamente sobre o risco de outros acidentes. A gente até encaminhou essa denúncia para a Secretaria de Infraestrutura. A gente lamenta e enviamos aqui nossos pêsames também à família da Adriana, né? Desejamos aí que o companheiro dela tenha melhoras, a gente não recebeu novas informações sobre o estado de saúde dele, mas o que foi passado é que ele foi levado em estado grave para o hospital e está recebendo atendimento médico. Imperatriz Online Liberator Música Então, a gente lamenta e tem a ver esse mato assim. Eu vou liberar. Eu vou liberar. Trabalho que já era fobada e nos momentos dos acdocs, eu vou liberar. Diem..?